Queridos, nós estamos durante este domingo meditando no capítulo 9 de Juízos, os versos de 1 a 21 e temos um tema para estes próximos meses, os meses de agosto, setembro, outubro e novembro falando sobre a missão de Deus para o seu povo e nós vamos começar falando sobre o que nós somos ou o que fazemos no cumprir a missão é aquilo que determina o motivo da nossa existência, nós existimos para alguma coisa, Deus nos criou e nos formou para algo e este algo de Deus ou este ser, aquilo que Deus nos constituiu existe para cumprirmos uma missão e falávamos hoje pela manhã, quero repetir o desejo de Deus, não é apenas o desejo no sentido de igreja, de coletividade, de povo de Deus, mas é um desejo particular, eu e você temos uma missão do Senhor e eu gostaria que a gente pensasse sobre isso, eu tenho uma missão, Deus me fez para fazer algo e eu creio piamente de que Deus nos fez para algo extraordinário, especial, para alguma coisa que vai além do que é natural, do comum, do que é normal, para vivermos neste mundo realizando coisas que estão muito além daquilo que é a nossa possibilidade ou capacidade humana, Deus nos colocou com um objetivo, Ele nos formou e nos criou para que este objetivo, este propósito, esta missão seja cumprida através da nossa vida, e aí eu quero basear a nossa reflexão desta hora no mesmo texto que estivemos utilizando hoje pela manhã, que é Juízes capítulo 9, versos de 1 a 21, e a palavra de Deus, ela nos diz o seguinte, Abimeleque, filho de Jerubal, que é o mesmo que Gideão, foi aos irmãos de sua mãe em Siquem e disse a eles e a todo o clã da família de sua mãe, perguntem a todos os cidadãos de Siquem o que é melhor para eles, ter todos os setenta filhos de Jerubal governando sobre eles ou somente um homem, lembrem-se de que eu sou o sangue do seu sangue, os irmãos de sua mãe repetiram tudo aos cidadãos de Siquem e estes se mostraram propensos a seguir Abimeleque, pois disseram ele é nosso irmão, deram-lhe setenta peças de prata tiradas do templo de Baalberite, que é o mesmo que Deus de acordo, Deus de aliança, as quais Abimeleque usou para contratar alguns desocupados e vadios que se tornaram seus seguidores. Foi a casa de seu pai em Ofrae e matou seus setenta irmãos, filhos de Jerubal, sobre uma rocha, mas Jotão, o filho mais novo de Jerubal, escondeu-se e escapou. Então todos os cidadãos de Siquem e de Bet-Milo reuniram-se ao lado do carvalho, junto à coluna de Siquem para coroar Abimeleque, rei. Quando Jotão soube disso, subiu ao topo do monte Gerizim e gritou para eles, ouçam-me, cidadãos de Siquem, para que Deus os ouça. Certo dia as árvores saíram para ungir um rei para si. Disseram a Oliveira, seja o nosso rei. A Oliveira, porém, respondeu, deveria eu renunciar ao meu azeite, com o qual se presta honra aos deuses e aos homens para dominar sobre as árvores? Então as árvores disseram à Figueira, venha ser o nosso rei. A Figueira, porém, respondeu, deveria eu renunciar ao meu fruto saboroso e doce para dominar sobre as árvores? Depois as árvores disseram à Videira, venha ser nosso rei. A Videira, porém, respondeu, deveria eu renunciar ao meu vinho, que alegra os deuses e os homens para ter domínio sobre as árvores? Finalmente todas as árvores disseram ao Espinheiro, venha ser o nosso rei. O Espinheiro disse às árvores, se querem realmente ungir-me rei sobre vocês, venham abrigar-se à minha sombra. Do contrário, sairá fogo do Espinheiro e consumirá até os cedros do Líbano. Será que vocês agiram de fato com sinceridade quando fizeram a Bimelec rei? Foram justos com Jerubal e sua família como ele merecia? Meu pai lutou por vocês e arriscou a vida para livrá-los das mãos de Midian. Hoje, porém, vocês se revoltaram contra a família de meu pai, mataram seus setenta filhos sobre a mesma rocha e proclamaram a Bimelec, o filho de sua escrava, rei sobre os cidadãos de Siquém, pelo fato de ser irmão de vocês. Se hoje vocês, de fato, agiram com sinceridade para com Jerubal e sua família, alegre-se com a Bimelec e alegre-se ele com vocês. Entretanto, se não foi assim, que saia fogo de Bimelec e consuma os cidadãos de Siquém e de Betimilo. E que saia fogo dos cidadãos de Siquém e de Betimilo e consuma a Bimelec. Depois, Jotão fugiu para Be'er, onde ficou morando, longe de seu irmão a Bimelec. Que o Senhor, mais uma vez, faça nos compreendedores da sua palavra. Amém. Eu gostaria de tomar a nossa reflexão nesta hora a partir de algumas coisas que já falamos pela manhã. Esta que é a primeira parábola encontrada nas Sagradas Escrituras, a parábola de Jotão. Ela fala acerca daquilo que é uma forma ilustrativa de representar ou de apresentar uma verdade a alguém. E neste momento, Jotão apresenta àqueles que ali estão, aquilo que seria a atitude e a consequência da atitude daqueles que moravam em Siquém e Betimilo para com aquilo que era a casa de Gideão. E o texto, ele vai dizer o seguinte, que há como que uma conferência entre as árvores para escolher aquela que haveria de reinar sobre as demais. A primeira diz que é a, e era tido como a árvore, símbolo de Israel, a oliveira. E ela diz, olha, não, porque eu sou usada e o meu fruto é usado para servir aos deuses e aos homens. Ela serve para celebrações cúlticas, ela serve para tratar enfermidades, ela é usada para ungir reis. Então, como eu deixaria a minha função, que é tão especial para servir a vocês como rei? Não, eu não quero fazer isso. Depois ele chama aquilo que é, segundo a parábola, a segunda árvore que é a figueira e diz, olha, você pode reinar sobre nós porque você dá aquele que é o fruto mais doce da nossa terra. É o símbolo da doçura e daquilo que é a forma de Deus agir como seu povo, de adoçar ou de trazer a alegria do doce à vida dessa nação. Então, você poderia ser aquela que haveria de reinar sobre nós? E aí a figueira vai dizer, eu não quero, porque eu tenho alegrado os homens com o sabor e o doce dos meus frutos. Além do mais, eu sou aquela que produz a melhor sombra. E eu posso, então, ajudar as pessoas que passam pelos caminhos, pelas estradas de Israel e que podem se abrigar debaixo de mim. E aí vem a terceira opção, que é a videira. E diz, olha, você reine sobre nós? E aí a videira diz, como eu vou deixar de trazer alegria àqueles que bebem do meu fruto, que se alegram nas festas com aquilo que é o vinho produzido por aquilo que é o resultado dos frutos que eu dou? De modo algum. E aí vem a última escolha, que é o espinheiro. E naquele momento eles dizem, olha, então você vem e reina sobre nós. E aí o espinheiro coloca exatamente aquilo que é a sua posição. Bom, se vocês se abrigarem debaixo de mim, eu haverei então de reinar sobre vocês. Vocês podem me ungir rei. Mas havia ali uma palavra que hoje pela manhã nós consideramos que é o seguinte. A omissão dos bons significa o triunfo dos maus. Todas as vezes que os bons se omitem, o mal haverá de triunfar. Aquilo que nós vemos como destruição, muitas vezes no meio da nossa nação, não tem a ver com a ação dos maus, mas tem a ver com a omissão dos bons. Aqueles que não se posicionam, que não se colocam no lugar, para que possam agir de um modo a abençoar uma nação, abençoar este país, abençoar a sua família, abençoar a sua cidade e aqueles que estão ao seu redor. Quando você se omite, quando você não toma posição, aquilo que é mal haverá de prevalecer. E agora eu gostaria de continuar esse momento, lembrando uma outra coisa. O texto vai dizer que uma das solicitações daquele que é tido como espinheiro é que eles se abriguem debaixo da sua sombra. E aí aquilo que esse texto nos ensina como segunda lição é a árvore frutífera é bênção, mas o espinheiro é maldição. Estar debaixo da sombra da árvore frutífera é sinal de que seremos abençoados. Haverá de cair o fruto que abençoará. Haverá de se colher alguma coisa que nos alimentará, que nos ajudará, que nos trará aquilo que é a bênção de Deus. Mas debaixo daquilo que é o espinheiro não há bênção. O que haverá é maldição. E esta é uma lição muito simples e muito fácil de ser explicada. Ela é natural. Debaixo de árvore frutífera temos alguma coisa a colher. Debaixo de uma árvore frutífera nós temos alguma coisa a receber. Debaixo do espinheiro nós não teremos nada, absolutamente nada a receber. E aí quando nós colocamos isso dentro daquilo que era a visão de Jotão para com aquele país, ele estava dizendo o seguinte. Pessoas de valor, de princípios, pessoas que defendem a verdade, pessoas provas, honestas, que não podem ser alugadas, compradas, como foram os seguidores de Abimeleque, elas nunca serão facilmente controladas por aqueles que tentam dirigir o poder. Elas não se vendem, elas não se corrompem, elas não se entregam, elas não desistem em prol do mal, elas perseveram, mesmo que isso traga sobre elas a dor e o sofrimento de viverem debaixo daquilo que é honestidade e o que é correto. Elas jamais vão se deixar dominar por qualquer coisa diferente daquilo que é o correto, que é o certo, que é o íntegro. Eles jamais vão se deixar dominar por qualquer coisa que possa tirar deles o privilégio de viverem vidas que haverão de deixar marcas, que haverão de deixar legados, que haverão de deixar aquilo que são heranças para aqueles que virão depois. Eles terão a coragem de pagar o preço do fazer esta diferença com a própria vida. Na verdade, as grandes diferenças que nos abençoam foram construídas no decorrer da história e foram promovidas por homens e mulheres de princípios e que às vezes pagaram com a sua própria vida o preço das mudanças que eles trouxeram à história e ao mundo. Hoje nós estávamos cantando a música um hino, um dos nossos cânticos que dizia isso, que o coliseu não parou a igreja, que a perseguição não parou a igreja. E aí eu quero dizer para você o seguinte, o que aconteceu com aqueles que mudaram a história da humanidade, que dividiram a história em antes de Cristo e depois de Cristo, que são os apóstolos que seguiram a Jesus? O que é que aconteceu com estes homens? Olha alguns dos relatos daquilo que é tradição. Segundo a tradição, Pedro foi crucificado de cabeça para baixo em Roma. Segundo a tradição, André foi martirizado e morto na Grécia. Tiago, filho de Zebedeu, foi morto por Herodes, como relatado em Atos 12, versos 1 e 2, que foi o primeiro dos apóstolos a ser martirizado. João, irmão de Tiago, foi lançado vivo num tacho de óleo fervente, mas nada sofreu, Deus o livrou, como fez com os moços lançados na fornalha de fogo ardente. Depois foi exilado para a ilha de Patros, onde recebeu as revelações do Apocalipse. E era o mais jovem dos discípulos e foi o último deles a morrer, possivelmente em Éfeso, de morte natural. Filipe, de acordo com a genealogia dos apóstolos, morreu de morte natural. Bartolomeu, segundo a tradição, foi posto vivo num saco e lançado no mar. Tomé, segundo a tradição, trabalhou na Índia e foi martirizado e morto ali. Mateus, segundo a tradição, morreu na Etiópia, debaixo da perseguição, e talvez foi ele morto na Macedônia. Tiago, filho de Alfeu, em um livro do seu tempo, relata que ele foi apedrejado pelos judeus em Jerusalém por pregar Jesus. Tadeu, sabe-se apenas que foi sepultado em Beirute ou talvez no Egito. Simão Zelote, segundo a tradição, trabalhou no norte da África e sofreu martírio na Palestina durante o reinado domiciano, perseguidor dos cristãos. Poderíamos acrescentar Paulo, que não esteve entre os doze, mas foi chamado para ser apóstolo e foi decapitado, certamente, em Roma, segundo a tradição, a mando de Nero. Mas poderíamos acrescentar a isso John Rose, que foi queimado vivo em praça pública por defender o direito de homens a crerem em Jesus como seu único e suficiente Salvador. Wycliffe, que foi queimado vivo em praça pública por defender o direito de que qualquer homem possa ter a Bíblia em sua própria língua. Martin Luther King, que pagou com a própria vida o preço da igualdade dos direitos civis nos Estados Unidos. E muitos outros entregaram a vida para que hoje estivéssemos debaixo desta sombra que traz-nos a paz, a tranquilidade, a possibilidade de adorarmos a Deus livremente. Pessoas entregaram a vida, colocaram-se por completo nas mãos de Deus, renunciaram à própria vida por amor ao Evangelho, para marcar e deixar para nós uma herança que pudéssemos viver de uma maneira completamente livre, absoluta, verdadeira e integral, que é a mensagem do Evangelho. Nós temos isso hoje. Deus nos deixou esta bênção a partir da vida de muitos. E hoje nós precisamos nos perguntar e nos responsabilizar o que nós estamos fazendo para que esta mesma liberdade continue, para que esta mesma verdade prevaleça, para que este mesmo Evangelho continue sendo pregado, para que as pessoas continuem a ouvir da palavra de Deus no seu próprio idioma e tenham acesso à verdade revelada das Escrituras. o que nós temos feito para que esta mesma árvore que nos cobriu e que nos abençoou até estes dias possa continuar depois de nós. Qual a herança que nós vamos deixar? Eu não sei você, mas na minha família, eu olho para a minha história, para a minha vida e vejo a bênção de Deus a partir dos meus avós, dos meus bisavós, dos meus avós, dos meus pais, me alcançando com a bênção daquilo que foi a presença do Evangelho. Eu tenho certeza que o progresso, a prosperidade, a bênção de Deus esteve sobre eles e me alcançou e chegou até a mim. Você talvez não saiba, mas você está aqui e talvez você esteja muito melhor do que os seus pais, porque um dia eles entregaram a vida a Jesus, receberam do Evangelho e semearam no seu coração e plantaram aquilo que era a semente da verdade e fez com que a sua vida fosse abençoada. Talvez você não perceba, mas você está colhendo frutos daquilo que foram orações, que foi o clamor, que foram madrugadas diante de Deus, de joelhos clamando ao Senhor pela sua vida para que houvesse livramento de Deus, bênção de Deus, cuidado de Deus, fartura de Deus sobre a sua vida. E a pergunta é o que nós temos feito para aqueles que virão depois de nós. Será que nós estamos dobrando os joelhos, estamos semeando no céu aquilo que são sementes de fé, clamando pelos nossos, clamando para que o Evangelho progrida neste mundo, para que a palavra de Deus não encontre resistência, não venha a encontrar dificuldade em ser pregada e proclamada? Será que nós estamos vivendo isso? Somos árvores que abençoam, que produzem sombra, que produzem frutos ou somos apenas espinheiros que tendem normalmente a inflamar-se quando vem a seca e produzir fogo e queimar tudo aquilo que está em volta? Somos aqueles que produzem bênção ou somos aqueles que estão trazendo maldição? O que nós somos neste mundo e que história veremos deixar para aqueles que virão depois de nós? Homens e mulheres de Deus em todas as esferas de influência e de poder devem estar fazendo com que a semente do Evangelho, a bênção de Deus esteja sendo ali colocada. No lugar onde você trabalha, onde Deus lhe colocou, onde você está, você é aquele que Deus colocou para ser bênção ali e fazer diferença, impactar a vida daqueles que estão ao seu redor. Deus não te levantou para você simplesmente ser um contador de cédula. Ele não te levantou para que você viva apenas para mostrar ou apresentar aos outros as suas conquistas pessoais. você tem uma missão divina e você precisa cumprir a missão que Deus te confiou. é uma pena que muitas vezes nós não entendemos de que se nós nos calarmos, se nós pararmos, se nós deixarmos de viver a experiência de sermos a presença bendita de Deus neste mundo, nós haveremos de trazer dor e sofrimento a todos aqueles que estão ao nosso redor. Nós precisamos entender que Deus nos deu uma missão e Ele quer que venhamos cumprir esta missão da maneira como Ele nos colocou. Ele não quer que a gente pare, desista, retroceda. Ele não quer que nós nos acovardemos diante dos desafios e das lutas. Ele não quer que a gente se venda ao sistema que está alicerçado naquilo que é a forma de agir do inimigo onde a Bíblia diz palavras do próprio Satanás que este mundo que está e as suas riquezas foram dadas a Ele e Ele está usando elas para trazer maldição. Deus não quer que nós estejamos servindo ao inimigo, mas Ele quer que nós estejamos fazendo com que a sua missão se cumpra neste mundo. A terceira lição que eu gostaria de destacar desse texto é que para servir a outros você precisa sacrificar a si mesmo. Mas para ser servido é preciso sacrificar o outro. Para servir você precisa sacrificar a si mesmo. Mas para ser servido é preciso sacrificar o outro. esse texto ele vai mostrar exatamente isso. A Bimeleque para ser servido ele matou os seus setenta irmãos sacrificou eles sobre uma pedra. Para ser ungido rei e governar sobre aqueles que ali estavam ele teve que sacrificar os outros. mas para servir como foi o caso de Gideão ele teve que sacrificar a si mesmo. Ele teve que se colocar como sacrifício santo vivo e agradável a Deus. Abriu mão dos seus medos da sua insegurança dos seus temores teve que colocar diante do Senhor a sua vida pôs em risco a sua vida porque sabia que ele com trezentos homens não poderia vencer um exército de cento e trinta e cinco mil midianitas não haveria a menor possibilidade desta realidade acontecer então ele abriu mão da sua vida. A quarta lição dessa parábola de Jotão é que para servir é preciso sacrificar-se por isso muitos não querem servir muitos não querem viver um relacionamento conjugal porque não querem servir ele sabe que vai precisar abrir mão eu conversava certa feita com alguém que falava sobre essa questão de relacionamento e dizia até agora só eu estou abrindo mão de alguma coisa e aí ela me perguntou quando isso vai parar e aí eu pensei eu estou com trinta e um anos de vida conjugal e ainda estou sacrificando alguma coisa por alguém eu acho que não vai parar não se você está esperando que vá passar o tempo de você sacrificar-se arrume outra coisa para fazer vá dar milho aos pombos na praça vá passear na praia de mão dada mas não case porque casamento é sacrifício de si mesmo é servir ao outro você vai abrir mão de alguma coisa e eu quero dizer por tempo indeterminado não tem prazo de validade não acredite que vai chegar o dia que você pode dizer não agora eu acabei chegou a minha vez sei que hoje é meu dia Jesus está aqui não vai ter esse dia você vai continuar se sacrificando porque servir é necessário sacrifício ser bênção na vida dos outros requer de nós sacrifício requer de nós entrega abrir mão de conceitos preconceitos valores do orgulho daquilo que é a honra pessoal requer de nós abrir mão de alguma coisa e aí eu quero dizer pra você que esta é a forma de Jesus agir e o modelo que ele deixou para nós ele vai dizer que ele não existiu ou ele não veio ao mundo para ser servido mas para servir quem é seguidor de Jesus precisa entender que seguir a Cristo é sinônimo de servir se você não quer ser servo você não quer seguir a Cristo se você não quer abrir mão de alguma coisa você não quer seguir a Cristo o apóstolo Paulo vai dizer lá na sua carta aos romanos no capítulo 12 exatamente isso olha pra você viver a boa agradável e perfeita vontade de Deus é necessário que você seja um sacrifício santo vivo e agradável a Deus se você não se entrega você não vai viver aquilo que é a experiência de ser servo de Deus e viver aquilo que é o culto racional e aí é bom que a gente entenda talvez a língua anglo-saxônica possa nos falar melhor sobre isso porque você vai chegar numa igreja americana e lá na placa vai ter o chamado service que é o culto pra ele culto é serviço a ideia de culto é servir a gente muitas vezes acha que a ideia de culto é ser servido mas não a ideia culto é de servir é de entrega de sacrifício é de abnegação é de colocar-se nas mãos de Deus para fazer aquilo que ele deseja e aí tem algo que eu gostaria de chamar a sua atenção sobre aquilo que é o chamado de Abraão o chamado de Abraão é feito por Deus é ser tu uma bênção o chamado de Abraão não é ser ou buscar a bênção ao contrário Deus diz que abençoaria ele ele não precisaria se preocupar em buscar a bênção porque ela haveria de persegui-lo estaria sobre ele e sobre todos aqueles com os quais ele haveria de lidar mas ele a sua missão era ser uma bênção e aí vem o seguinte o apóstolo Paulo falando lá em Gálatas no capítulo 3 verso de número 14 ele vai dizer o seguinte isso para que olha para que em Cristo Jesus a bênção de Abraão chegasse também aos gentios o para que Cristo Jesus veio para que a bênção de Abraão chegasse também aos gentios para que recebêssemos a promessa do Espírito mediante a fé para que Jesus Cristo veio para que nós hoje estejamos cumprindo a missão dada por Deus Abraão de sermos bênção aonde você está é um chamado de Deus uma missão de Deus para ser bênção não é para você ter um título não é para você ter uma nova graduação não é para você ter uma nova conquista pessoal não é para você ter uma vida melhor do que outro não é simplesmente para que você possa apresentar-se aos outros melhor você tem uma missão que foi dada por Deus ao povo de Israel no princípio e a igreja continuou com esta missão sermos bênção neste mundo e aí a pergunta que nós precisamos nos fazer será que nós estamos vivendo esta realidade aqueles que chegam até nós percebem que a vida deles serão abençoados a partir da nossa vida aqueles que chegam a nossa casa são abençoados aqueles que chegam próximos de nós são abençoados aqueles que convivem conosco são pessoas que saem dizendo olha eu fui abençoado por estar perto dessa pessoa é isso que é dito a nosso respeito nós somos condutores de bênção nas nossas casas nos nossos lares ou estamos vivendo como contava-se uma velha ilustração do meu tempo de infância que um garoto chegou na igreja e pediu ao pastor para morar na igreja e ele chegou de travesseiro lençol e tudo mais disse pastor deixa eu morar aqui na igreja com mala lençol travesseiro deixa eu morar aqui na igreja e ele disse não meu filho a igreja a gente só vem aqui para o culto não pastor deixa eu morar aqui eu queria morar aqui mas meu filho por que você não quer morar na sua casa e quer morar aqui ah pastor porque meu pai aqui na igreja é uma pessoa maravilhosa mas quando ele vai para casa então pastor deixa eu morar na igreja porque na igreja é benção eu e você somos chamados a sermos benção aonde quer que o senhor nos coloque no nosso lar Deus nos chama para ser benção no curso onde nós estamos estudando Deus nos chama para ser benção nos relacionamentos que nós temos Deus nos chama para ser benção na internet nas nossas redes sociais se é que você as tem Deus te chama para ser benção abençoar a vida das pessoas o que é que nós estamos fazendo estamos sendo árvores frutíferas ou estamos vivendo como aqueles que tão somente trazem incômodo fogo sofrimento àqueles que estão ao nosso redor há um chamado há uma missão Deus colocou diante de nós um grande desafio e o desafio é vivermos uma vida que venhamos a deixar para aqueles que virão depois de nós um legado de benção que possam alcançar gerações e gerações e gerações que a gente hoje esteja semeando sobre a vida daqueles que estão ao nosso redor da benção do Senhor para que eles possam sentir que quando chegam próximo de nós a vida deles é extremamente abençoada eu eu tive a oportunidade de conhecer uma irmã que era coordenadora de um grupo de oração na igreja batista de afogados e essa irmã já bem idosa e já com algumas dificuldades de locomoção o seu neto buscava em casa levava até a igreja depois buscava na igreja e levava para casa ela dirigia as reuniões de oração sentada numa cadeira porque ela não conseguia ficar o tempo todo em pé e certa feita ele deixou a avó no culto e eu estava saindo para ir ao seminário ter aula e aí ele disse estou indo para o ponto de táxi que eu fico que é lá perto do seminário posso te dar uma carona e eu fui com ele e aí ele disse-me o seguinte irmão eu não sou da igreja e eu tenho vergonha em dizer isso que eu não sou da igreja mas tem uma coisa que me chama atenção todas as vezes que eu chego perto da minha avó a única sensação que me vem é que Deus está ali ele disse irmão eu me arrepio todo eu fico completamente imóvel eu não consigo falar com ela é como se Deus estivesse ali eu sinto a presença de Deus na vida da minha avó e eu fiquei não apenas emocionado tocado mas eu ouvi aquele relato e tomei aquilo como um desafio para a minha vida eu gostaria de ter uma vida com Deus uma vida de oração uma vida de intimidade proximidade com Deus onde aqueles que chegassem até a mim pudessem perceber a presença de Jesus na minha vida eu quero dizer para você irmão irmã querido que aqui está Deus te chamou te escolheu para que você seja benção na vida de alguém Deus quer que você semeie neste mundo que jaz no maligno no meio de pessoas que estão vivendo a desobediência que estão vivendo aquilo que é a rebeldia que estão lutando contra tudo aquilo que o evangelho diz que você seja um instrumento nas mãos de Deus para levar até eles a benção do Senhor Deus ele nos chamou com uma missão você tem uma missão para com seus filhos você tem uma missão para com seus vizinhos para com seus colegas para aqueles que estão ao seu lado seus netos você tem uma missão a missão foi dada por Deus a Abraão há quase quatro mil anos atrás e chega aos nossos dias do mesmo modo desafiando-nos da mesma maneira que nós sejamos benção de Deus na vida de outros não vamos nos omitir não vamos nos acovardar não vamos deixar de lado aquilo que Deus nos confiou vamos cumprir a missão eu quero que você saia daqui dizendo eu tenho uma missão e a minha missão é ser benção aonde Deus me colocou não importa aquilo que é diversidade a resistência a contrariedade não importa o nosso chamado é ser benção de Deus amém eu quero orar com você nesse instante quero te convidar a abaixar a sua cabeça fechar os seus olhos nesse momento Deus nós somos eternamente gratos porque um dia o Senhor nos alcançou com a sua graça misericordiosa nós fomos encontrados pelo Senhor foi o Senhor que nos buscou foi o Senhor que nos escolheu não fomos nós que te escolhemos foi o Senhor que nos escolheu foi o Senhor que deixou a sua glória abriu mão daquilo que lhe era por direito veio a este mundo e tornou-se homem igual a nós e colocou-se como sacrifício vivo santo e agradável a ti e experimentou a morte a morte de cruz a morte da maldição para que hoje pudéssemos receber a bênção da salvação e sermos bênção sobre a vida daqueles que estão ao nosso redor ó Deus que este momento seja o momento de selarmos aquilo que é o compromisso com Deus que nos salva que nos transforma que nos liberta que nos abençoa que nos cura que nos traz aquilo que são as suas ricas e preciosas promessas a despeito de nós ó Deus a nossa súplica é que nós não venhamos a negligenciar tão grande salvação que façamos ó Deus desta salvação preciosa atitudes e ações que venham demonstrar a preciosa ação de Deus sobre nós e sobre os nossos e te clamo ó Deus nesta hora se há alguém aqui que ainda não teve a oportunidade de entregar a sua vida a Jesus e entende que o Senhor fala com ele nesta hora que a sua palavra falou ao seu coração ó Deus amado te suplicamos ó Deus se houver uma só pessoa que precisa da tua salvação que hoje este dia seja dia de salvação seja o dia aceitável o dia de abrir a porta do coração e permitir que Jesus venha a fazer morada na sua vida ó Deus nós te clamamos isso em o nome de Jesus porque cremos ó Deus que o Senhor tem poder para salvar e acreditamos que o Senhor que é o Deus de todo poder no céu e na terra está neste lugar nesta hora porque é assim o Senhor prometeu pai nós te suplicamos isso em teu nome e neste nome nós clamamos estas bênçãos amém e amém eu quero saber se há alguém nesta hora que deseja entregar a sua vida Jesus e esta é uma palavra que direi apenas desta vez e não vou insistir se houver alguém que deseja entregar a sua vida a Jesus e quer que ore por você hoje aí onde você está eu quero te pedir eu queria dizer a você mais do que pedir eu quero insistir com você firmemente que aí onde você se encontra você levante de suas mãos e com este gesto estou entendendo que você está entregando a sua vida a Jesus há alguém que deseja entregar a sua vida a Cristo aí onde você está se você ouviu esta palavra e entende que ela tem a ver com você aí onde você se encontra levante de suas mãos e eu estou entendendo com este gesto que você está entregando a sua vida a Jesus há alguém que deseja fazer isso agora que quer entregar a sua vida a Jesus neste momento e entende que ele falou com você e que você precisa de Jesus aí onde você se encontra eu quero te convidar a levantar uma de suas mãos e assim você está tomando a decisão de entregar se a Jesus Cristo há alguém que quer fazer isso agora há alguém levantem de suas mãos há alguém se não que Deus possa conceder a você uma nova oportunidade de entregar a sua vida a Cristo e viver essa experiência sublime de ser alguém que foi transformado que foi liberto encontrado que foi alcançado pela graça bendita e salvadora de Jesus que foi a vida que foi Obrigado.